Márcio França 400 É, ninguém tem dúvida de que nós estamos no meio de uma crise. É muito importante entender as origens dela, identificar as responsabilidades. Agora, mais importante ainda é saber quais são os caminhos para resolver a crise. Não se consegue isso só com boas intenções ou com ideias mirabolantes, que vão apenas empurrar o problema por poucos meses. Para solucionar de fato uma crise, é preciso ter experiência, já ter resolvido outras antes. É preciso antever o futuro a partir da experiência do passado. Para isso, esses cabelos brancos assim ajudam muito. Eu já resolvi muitas crises da minha vida pública, até mesmo crises que não eram da minha gestão. Como foi o caso da greve dos caminhoneiros, lembra? Um problema federal que nós resolvemos aqui, no governo de São Paulo. É hora de ter uma voz experiente no Senado. É para isso que eu estou nessa campanha. Para ajudar a resolver crises e ser o senador de todos os paulistas. A Cifrança 400, o senador de todos os paulistas.